Trabalhadores, povo brasileiro, democratas, dia 31 de julho, os setores populares, democráticos, irão mais uma vez às ruas para defender a democracia contra o golpe, contra a destruição das conquistas dos trabalhadores brasileiros. Nós chamamos para você participar, não vamos desistir, vamos lutar para vencer, para defender o Brasil, o progresso, a democracia. Nós jamais baixaremos a cabeça para os inimigos do povo. Esta manifestação do dia 31 será seguida por outras manifestações e em todas elas nós estaremos cerrando fileiras. Os golpistas não terão trégua. Nós vamos fazer quantas manifestações forem necessárias, começando no dia 31 ou dando continuidade no dia 31, até derrotar esses inimigos da democracia, da democracia, dos trabalhadores e do Brasil.